Sou operário na obra do Pai Eterno Eu faço parte desta família de amor Minha missão é evangelizar Olá, uma ótima sexta-feira para você. Começa agora o programa Pai Eterno. Hoje o tema do quadro Entrevista é o uso dos meios de comunicação na missão evangelizadora. O nosso convidado é o padre Leomar Antônio Brustolin, paroco da Catedral de Ocesana de Caxias do Sul e também professor e coordenador do Programa de Pós-Graduação em Teologia da PUC do Rio Grande do Sul. Bom, e para começar, a Thalita de Martino traz detalhes do terceiro encontro nacional das equipes missionárias, realizado em Trindade. Acompanhe. O Encontro Nacional das Equipes Missionárias é realizado a cada dois anos em alguma das províncias redentoristas do país. Além de ser um momento de estudo, né, sobre um tema específico dos nossos trabalhos missionários, também é um momento de convivência, um momento de encontro, de interação, de, vamos dizer assim, partidas dos nossos trabalhos. Cerca de 60 missionários de diversas partes do país vieram para o encontro. Nos dois primeiros dias participaram de momentos de recriação e confraternização. Agora, na formação, participam de palestras e partilham experiências. Uma maneira de se preparar melhor para levar a palavra de Deus aos quatro cantos do Brasil. São realidades diversas do Brasil. Essas realidades todas se juntam, uma partilha só. E aí a gente consegue, então, prever novos caminhos para a missão popular no Brasil. O tema deste ano foi comunicação na missão. A comunicação é um tema forte, né, imprecedível e preciso, né, para todos os missionários que trabalham neste campo. Entre os redentoristas que participaram do encontro, estavam padres, irmãs e irmãos consagrados e missionários leigos. Gente que trabalha levando a palavra de Deus a corações mais distantes e esquecidos. Para nós, toda formação é importante, porque é um processo de caminhada. E a gente só vai poder dar quando a gente está preenchido da graça de Deus. E para nós, isso é muito importante, porque é formação permanente. O programa Pai Eterno vai para o intervalo. Mas antes, você fica sabendo como participar da campanha para a construção da nova e definitiva Casa do Pai. Juntos estamos construindo a nova e definitiva Casa do Pai. E o programa Pai Eterno quer ver você participando dessa obra de amor. Para isso, você pode enviar para o e-mail contato arroba paieterno ponto com ponto BR. Um vídeo, uma foto, pode ser do seu celular, até mesmo uma frase ou um desenho, que mostre a construção do novo santuário. Está com dúvida sobre o que fazer? Nós damos algumas dicas. Pode mandar uma gravação feita com celular, webcam, do jeito que quiser, em que você, sua família ou amigos dizem Vamos juntos construir a nova Casa do Pai. Chame todo mundo para participar. Quer mandar foto? Então fotografe uma visita à obra do novo santuário e mande para a gente. Ou envie uma foto com uma mensagem sobre a construção da nova e definitiva Casa do Pai. Você pode escrever em um cartaz e fotografar. Ou pode escrever em um quadro, na areia. O importante é dar o seu recado. Pode ainda fazer um desenho, ilustração ou pintura. Mostre o artista que há em você. Você também pode mandar uma frase, poema ou versinhos sobre o que você pensa da construção do novo santuário em Trindade, respondendo a pergunta O que eu espero da nova Casa do Pai? Todo material deve ser enviado para o e-mail contato arroba paieterno ponto com ponto BR com o seguinte assunto Novo clipe programa Pai Eterno. Solte a sua imaginação! Então fica assim. Escolha como você quer participar. Vídeo, foto, desenho ou frase. O material enviado deve falar da construção da nova e definitiva Casa do Pai. Chame os amigos e a família para também participarem. Envie sua participação para o e-mail contato arroba paieterno ponto com ponto BR contendo a identificação. Novo clipe programa Pai Eterno. Em caso de dúvidas, entre em nosso site www.paieterno.com.br e consulte todos os detalhes. Vamos juntar todo esse material e nossa equipe vai fazer um novo videoclipe para o programa Pai Eterno. Solte sua criatividade! No programa Pai Eterno é assim! Todos juntos e unidos para construir a nova e definitiva Casa do Pai. Prepare-se! O amor está chegando! Ibiúna em São Paulo vai receber a visita da imagem peregrina do Divino Pai Eterno. Leve sua família e amigos para vivenciar o amor e a fé. Missa Campal com o Padre Robson de Oliveira. 24 de fevereiro, domingo às 5h30 da tarde. Na área de lazer de Ibiúna, no centro. Participe desse encontro com a fé. 24 de fevereiro, domingo às 5h30 da tarde. Na área de lazer de Ibiúna. Uma celebração com muitas bênçãos e louvor ao Divino Pai Eterno. Estamos de volta com o programa Pai Eterno. Eu estive no terceiro encontro nacional das equipes missionárias em Trindade e conversei com o Padre Leomar Antônio Brustolin. Ele é pároco da Catedral Diocesana de Caxias do Sul e coordenador do programa de pós-graduação em Teologia da PUC do Rio Grande do Sul. Confira agora como foi o nosso bate-papo. Padre Leomar Antônio, é um prazer estar aqui. Obrigada por nos receber. A gente começa a nossa conversa hoje discutindo como a comunicação é importante, como é importante discutir essa comunicação para a evangelização, Padre. As interações entre as diversas redes, TV, rádio, internet e a comunicação presencial, que é indispensável, para quem fala de evangelização não pode dispensar a comunicação pessoal, presencial. Tudo isso cria, eu diria, possibilidades não vistas na história ainda. São situações inéditas e muito interessantes. Nós temos muito mais oportunidades do que há tempos atrás para evangelizar. Com certeza. E estamos aí inseridos hoje nesse meio, nesse campo de interações. Como fica o processo de evangelização agora, nesse cenário inédito? Aqui há algumas novidades. Principalmente o último sínodo dos bispos, que ocorreu em Roma em outubro de 2012, insistiu que a grande questão a ser trabalhada é a transmissão da fé. Como é que eu posso atrair outras pessoas para o caminho de Jesus Cristo se eu não viver e não testemunhar? Aqui está um grande assento que vai ser preciso trabalhar. O testemunho da fé. A capacidade que uma pessoa tem de anunciar para o seu filho, para a sua família, para os seus alunos, para os seus telespectadores, aquilo que vive. Quem é Jesus Cristo para mim deve ser transmitido para o outro. Isso supõe uma profunda identidade cristã que não pode ser, certamente, não deve ser apenas aparente. Já existe, padre, um projeto, um planejamento para se trabalhar com os missionários durante esse ano de 2013 e adiante? Os bispos, em abril, vão aprofundar o conceito de paróquia como comunidade de comunidades. Olha que interessante, a rede. Já é a rede social inserida, né? E se entende hoje, cada vez mais, que as paróquias não podem viver de outra forma, a não ser como pequenas comunidades integradas em rede. Por isso, há toda uma preocupação na igreja do Brasil e na igreja também na América Latina para aprofundar essa questão das comunicações que se dão interpessoal, de forma interpessoal, também da comunicação que se faz de forma virtual, não presencial. Padre, numa era digital, onde as relações, a comunicação se dão virtualmente, como manter as tradições, as romarias, os peregrinos? É possível ter também formas virtuais de conexão com a fé? Acredito que sim, mas não substituí-las. Tem gente achando que dá para fazer tudo via internet e não preciso mais ir na comunidade. Acho isso muito perigoso, porque a gente perde aquilo que é essencial da fé cristã, que é a convivência. E a comunhão supõe necessariamente estar um diante do outro, o presencial. Mas, acho que nós não precisamos descartar todas essas novas tecnologias por aquilo que elas significam de esperança para isso. Vejam, eu quero dar um exemplo que é a questão de trindade, o Pai Eterno. O que significou para essa realidade o acesso, principalmente, à televisão? Simplesmente você multiplicou, potencializou o que já existia, estendeu, expandiu e possibilitou que outras pessoas façam a mesma experiência que é feita aqui. Esta é a beleza das novas tecnologias digitais. Você consegue fazer que o regional se universalize. Mas veja a grandeza que é, se eu posso usar isso para expandir a fé, melhor. Bom, Padre Leomar, foi muito boa a conversa, obrigado por ter nos recebido e bom saber que tantas novidades estão por vir. Muito obrigado, foi um prazer estar aqui, conhecer o Santuário do Pai Eterno, que nós no Rio Grande do Sul temos muito apreço e estima. E desejo que vocês continuem com a missão, porque é missionário quem evangeliza pelos meios de comunicação. Com certeza, seja muito bem-vindo mais vezes à Trindade e também ao programa Pai Eterno. Muito obrigado. Você também pode contribuir com o trabalho evangelizador da Associação Filhos do Pai Eterno. Faça sua parte, cadastre-se pelo telefone 0 operadora 62 3506 9800 ou mesmo pelo site www.paieterno.com.br. Quem ajuda na obra de evangelização tem méritos de evangelizador. Um ótimo final de semana pra você e a gente se vê na segunda-feira. Sou operário na obra do Pai Eterno Eu faço parte desta família de amor Minha missão é evangelizar E ajudar na construção da nova casa do Pai E tô filmando da professora fantasia é da publisha A world that can drive a highlighting E a gente se vê na próxima-feira E um terrenhança E um outro